Está ocorrendo nos segmentos, a mão de obra, as pessoas não só com dificuldades financeiras, mas temerosas pela sua vida ou a vida das pessoas que lhes são próximas. Então, nós vamos proporcionar essa ideia da mesa diretora, proporcionarmos uma aproximação dos segmentos da nossa sociedade e, com isso, irmos construindo junto, levando ao Executivo, junto ao Programa de Enfrentamento à Covid, junto à saúde e também ao Governo do Estado para conseguirmos alternativas para Passo Fundo. Então, esse é o nosso fórum de debates que está se inaugurando hoje e, neste primeiro momento, estão convidados a participar e, em outros momentos, também vamos estar renovando esses diálogos. Em um primeiro momento, eu apresento, representando a CDL, o senhor Sérgio Giacomini, aí presente. Da Assisa, o Cássio Roberto Gonçalves, presidente atualmente, representando o segmento. Pelas Cinti Lojas, a nossa amiga Sueli Morandini Marini e o presidente do Sinduscom, Leonardo Gellin, também presente. Reforço também uma informação de que essa organização é toda pela mesa diretora. Eu estarei atuando como mediadora nessas organizações e, hoje, estaria presente o nosso presidente da mesa, o vereador Rafael Colucci, mas, com essa alteração de clima, ele veio a sentir sintomas gripais e, para evitar algum problema, alguma baixa de imunidade, decidiu se resguardar. E, com isso, semana que vem nós já temos eventos presenciais. Vamos seguir daí, possivelmente, com as sessões plenárias ordinárias. E, aí, buscando a normalidade também na Casa Legislativa. Então, o fundamento aí explico a falta do nosso presidente, mas estendo o abraço e os cumprimentos e o agradecimento pela participação de todos vocês. Certo? E a nossa ideia é de estabelecer um diálogo conjunto, em que cada um ficará muito à vontade para falar. E eu gostaria de ouvir, no momento inicial, os minutinhos que vocês entenderem apropriado, a apresentação de vocês e, um primeiro momento agora, trazer como que a sua entidade está sentindo este momento atual que nós estamos vivendo em Passo Fundo e como que o segmento está auxiliando os seus associados neste momento e as dificuldades enfrentadas. Então, nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, a ideia é nós conversarmos coletivamente nesse sentido. Poderia ser, iniciando pela CDL, senhor Sérgio? Pode ser. Boa tarde a todos. Bom, já indo direto ao assunto, em relação à CDL, já faz um ano que estamos nessa... todos, né? A comunidade toda, né? Mas, enquanto entidade, a CDL tem desenvolvido um trabalho bastante focado na questão de orientar os associados da CDL, no primeiro momento, para que tenham, né? Foram várias campanhas para que pudessem, então, adotar todos os protocolos de segurança, né? Dentro das suas lojas, das suas empresas. Temos vários segmentos associados da CDL, não só do comércio, serviços e outros segmentos também, mas sempre orientando, confeccionando material, fazendo algumas informativas... do site da CDL, precisando informar, então, e deixar orientando todos os associados para poder, então, também, ter legitimidade... Eu também, em várias universidades... Junto ao poder público, no sentido de pleitear, então, para que a CDL pudessem continuar... Oi, eu só peço a alguém que está com o fone aberto para que, enquanto a pessoa que está com a palavra tenha nitidez de som, que a nossa conversa está coletiva, é importante o microfone fechado. Então, a CDL fez e continua fazendo, então, muitas ações no sentido de defender os interesses dos associados e de todos os empresários de Passo Fundo. Várias ações fizemos, então, junto ao Poder Executivo Municipal, Estadual, através de... Agora, recentemente, foi mais uma reunião que fizemos, então, com o prefeito de Passo Fundo, vice-prefeito, com o Iura, que é o prefeito de Marau, que é presidente da Ampla, tivemos o deputado Vesp. Então, ainda levamos os pleitos, apresentamos também a pesquisa que a CDL fez, recente, mais recente, em torno de 40 dias, 45 dias. Foi em março que foi feita, na verdade, não chega a ser 45, não, faz daqui o tempo, a gente está tão atropelado, em torno de 30 dias. Então, buscando os sentimentos dos empresários, dos lojistas, as suas dificuldades, e, então, foram dados muito importantes que apresentamos aí ao Executivo Municipal, assim foi para a Ampla e para o Legislativo Estadual, para que isso chegasse, então, também lá junto ao grupo que toma as decisões, em relação à deliberação de ações, de permissões, enfim, para que as empresas pudessem atuar. E foram dados que realmente foi uma pesquisa científica bem embasada, até vou colocar assim, que aparecia, sem dúvida nenhuma, com bastante importância, a questão da saúde, essa lá vem em primeiro lugar, porque todos, há às vezes uma visão, um pensamento distorcido, às vezes por parte da comunidade, de alguns setores, achando que o empresário é uma máquina, né? E, na verdade, o caso nosso associado, a nossa realidade do espaço fundo, a grande maioria são pequenos empresários, microempresários, e que estão na linha de frente, no dia a dia. Então, todos têm a mesma preocupação em relação à sua saúde, da sua família, dos seus funcionários, né? Enfim, por isso que foi importante essa pesquisa que a gente fez, né? Por exemplo, assim, aqui nós estamos falando de danos, digamos assim, de perdas que as empresas tiveram e estão tendo, né? Para depois, assim, a gente buscar construir, então, que a ideia é essa, né? Algo para a retomada, né, vereadora Junaí? Só citando rapidamente a situação dos negócios, então, diminuiu mais de 50% as vendas, isso ali em março, 44% das empresas tiveram uma perda de mais de 50%. E esse mais de 50% tem casos que foi 90%, 70%, 80%, então, realmente muito preocupante, né? Citando só o topo assim, né? A questão de diminuir mão de obra, então, 50,83% disseram que estariam sendo obrigados a reduzir funcionários, né? Tem casos de empresas que tinham dois funcionários, com uma falada pequena, teve que demitir um, outras que tinham, algumas que tinham um, demitiu, ficou só a família. Então, e assim é proporcional, né? O número de funcionários dentro da realidade, né? Então, são todos esses dados que vão gerar daí uma consequência muito séria, já gerou, né? No sentido econômico e social, né? Que é a preocupação do desemprego, a perda de renda, e ela já é notória aí, né? Que a preocupação das pessoas, ela vem aumentando bastante da comunidade como um todo. Mas, assim, foram essas ações, nós buscamos essa pesquisa, e ela nos deu muito subsídio também para tentar, a CDL, então, construir alguma, tomar algumas ações junto aos seus associados, no sentido de poder, então, ajudá-los, que esse é o propósito da CDL, né? Sempre procurar preparar da melhor maneira, orientar os seus associados para poder, então, desenvolver os seus negócios. Então, e a gente, a CDL continua fazendo ações, né? Nesse momento também, temos cartazes sendo distribuídos, não só para os associados, mas está livre para todas as empresas que estão sendo entregues. Aqueles cartazes de orientações para colocar nas lojas em relação aos funcionários e aos clientes, né? Para que sigam, então, os protocolos de segurança. Uma preocupação muito grande que tinha, e uma reivindicação era em relação agora a esse final de semana, que antecede a Páscoa, né? Que, a princípio, ia ficar fechado, e agora... E teve, então, a AGV, que é a Associação Gaúcha do Varejo, onde é uma entidade que nos representa, representa as CDLs do Rio Grande do Sul. Então, teve esse pedido, e o governador hoje já atendeu, então, permitindo que no sábado funcione igual aos outros dias da semana até aqui, né? Neste sábado em específico, que isso é algo, assim, muito importante. E o que nos preocupa bastante é a questão de que seja mantida a abertura do comércio, né? Então, daí, essas ações que estamos fazendo para que todos os empresários logistas continuem mantendo cada vez mais os cuidados com a saúde, né? Seguindo todos os protocolos. E tem dados, temos visto muitas pesquisas, muitos dados, de que... Não é teoria, mas que o comércio... Esses dias eu vi uma... Que não é o comércio que gera essa transmissão. Eu vi esses dias um infectologista, estava vendo uma apresentação dele, onde ele disse que os dados levantados, o comércio, ele teria uma representação, representatividade de 3% de contágio. Então, isso é muito pequeno no universo, né? Considerando. E isso bastante se fala, mas é fato, né? Que as contaminações, em grande número, elas não acontecem no comércio, e sim dentro de casa e em outros eventos e tal. Então, a preocupação, sim, muito grande é essa, né? De que se consiga já mudar de bandeira, né? Que tenha mais flexibilização, né? Temos alguns setores que até hoje não funcionaram, há um ano que não funcionam, né? Questão de eventos, e tem também bares, restaurantes, foram extremamente afetados durante esse ano. E a CDL tem recebido sempre, nós temos também desses segmentos associados nossos, né? Então, a demanda é sempre muito grande, né? No sentido de... O que a CDL pode fazer? Então, houve também, em um momento, já vou finalizar assim, tá? Já estou me estendendo aí. Há poucos dias, né? Então, havia movimentos, grupos de logistas que diziam que iam abrir, né? Toda essa manifestação, e nos cobrava, nos pedia. Então, a CDL sempre teve um posicionamento bastante claro nesse sentido, né? Que a CDL é bastante atuante na defesa dos seus associados, mas sempre seguindo o caminho legal. E não seria... Então, foi o que a gente fez, e conversamos, esse pessoal mesmo, depois, então, teve um documento do Ministério Público, que nós recebemos todos que estamos aqui, uma orientação, né? Para que se passasse, então, a todos os associados e filiados e tal. Mas, assim, a gente fez um trabalho que depois acabou sendo reconhecido por alguns, até que nem eram associados, outros que eram, que nos cobravam, né? Que o melhor caminho é esse ainda, né? De construir, conversando, argumentando e mostrando números, né? Então, a rebelia, a rebeldia nesse momento, infelizmente, já que está sendo conduzido aí, não leva a resultado positivo. Então, nesse momento, eu gostaria, assim, de passar a palavra aí, que já falei bastante. Perfeito, Sérgio. E me permita a promissimidade, né? Mas, o que é importante também nós falarmos, todos nós que estamos aqui participando, que este evento, ele está sendo transmitido ao vivo por todos os canais de redes sociais da Câmara de Vereadores. Facebook, Instagram, YouTube. Então, nós estamos com um espectro de pessoas que podem ter acesso e encaminharem suas perguntas no chat, que nós vamos estar, se direcionados a alguma entidade repassando, ou coletivamente, como a população desejar participar. E associados aí, porventura, que estejam prestigiando o evento. Assim de lojas, eu convido a Sueli para se apresentar e fazer o uso da palavra e a sensibilidade do seu segmento. Sueli, seu som. Não abriu ainda. Está sem o álbum, Sueli. Agora, em pouco, ela estava com som. Está sem. Só ela localizar. Às vezes fica... Ainda não entrou o som. Acho que ela está dizendo para nós passarmos à frente e que ela fala na sequência. Acho que foi isso que ela quis referir. Cássio. Posso convidar o Cássio, então? Cássio, no caso, representando a CISA. Cássio Roberto Gonçalves. Pode fazer uso da palavra enquanto a nossa amiga se organiza. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereadora Janaína. Para a CISA, é um momento importante onde o Legislativo estava ausente nesses últimos 12 meses de pandemia, onde os setores produtivos aqui da nossa cidade, da nossa região, do Estado, se sentiram abandonados, sofrendo, sendo muitas vezes acusados de serem um ponto de contágio, de transmissão e tudo mais. Então, é importante que a gente, a CISA sempre trabalhou, esse é o papel principal das nossas entidades, é trabalhar na articulação. Nós não temos poder de, infelizmente, a gente não tem poder de execução e sim de trabalhar na articulação. O que a gente vem sofrendo, o setor empresarial de passo fundo nos últimos 12 meses, lá atrás, em março do ano passado, até a gente, muitos foram pegos de surpresa, que não sabiam como agir ou como reagir ao que a gente estava vivendo. Então, houve o fechamento praticamente de 100% do nosso setor produtivo, considerado não essencial, que a gente também questiona o que é essencial e quem define o que é essencial ou não, tem esse questionamento. E agora, neste ano, novamente, com esse aumento que os governos não agiram de forma correta, não prepararam, não estruturaram os nossos hospitais, os hospitais também estão passando por uma dificuldade séria em termos de custeio, parte de financiamento. A CISA tem, na semana passada, a gente conversou com a direção do Hospital de Clínicas, com a direção do Hospital de São Vicente, para tentar entender a realidade deles, o que se passava muito pelo aquele alerta que o Hospital São Vicente emitiu na quinta-feira à noite, que a emergência estaria fechada por falta de insumos e tudo mais. Então, esse é o papel da entidade, a CISA tem estado próxima, perto desses setores para a gente tentar entender. A gente procurou conversar com setores de eventos e, para nós, foi algo muito importante porque é um setor que é pouco, digamos assim, organizado, eles não têm uma referência, uma liderança, uma entidade, talvez, para poder representá-los, embora a CISA tenha esse viés e eles nos passaram que para eles eles sofrem muito, que o governo não tem tratado, isso os governos, isso o governo estadual, o governo municipal também, que o setor de eventos para eles é tudo a mesma coisa e um dos questionamentos deste setor é dois, na verdade. O primeiro é que restaurantes, bares e as casas noturnas, as boates, elas têm que ter protocolos distintos uma da outra, que não é a mesma coisa. e o governo nos trata como coloca todos literalmente na mesma panela e é tudo igual. Então, eles pedem, eles clamam para que haja essa diferenciação. O segundo ponto muito importante é o setor de eventos sociais, que são eventos pontuais que eles questionam e a gente entende qual a diferença de um evento social, de um restaurante ou de um culto religioso, onde as pessoas vão, participam, há uma movimentação de pessoas, por mais que haja um distanciamento, seguindo os protocolos recomendados pelo governo, mas por que um evento social, por exemplo, um casamento, não pode ser feito? a gente tem espaços no impasse fundo ao ar livre, tem espaços fechados, mas espaços gigantescos, como, por exemplo, o Grand Palazzo. Por que não com um distanciamento maior? Daqui a pouco, evitando que haja um baile, sem uma banda, sem um DJ para tocar. São essas questões que a gente não entende e que o governo também não entende. Os poderes não entendem, não têm esta percepção. Isso já vem, é um dos pontos os quais as entidades, a CISA, o CDL e o Sinduscom, há 15 dias mandaram uma solicitação para o governo municipal, para o prefeito Pedro Almeida, para que houvesse a inclusão dessa parte representativa no COI aqui na cidade. Para que a gente pudesse fazer, levar realmente como é a nossa realidade. Porque a gente tem um grupo extremamente técnico e qualificado à frente do COI. Mas a gente pensa que falta daqui a pouco a visão empresarial, uma visão empreendedora junto, para que a gente possa realmente, pelo menos entender qual é a relação técnica ou pensamento, a linha de pensamentos que eles têm. E a mesma coisa que a gente vem pleiteando junto com a Federação também é a inclusão, embora com o governo do Estado haja uma participação, mas o governo também não consulta para saber se a gente concorda ou não concorda. Ele simplesmente só antecipa a partir de amanhã o pessoal vai estar fechado. Então, a Federação sabe que a partir de amanhã vai estar fechado, mas ela não é perguntada se pode ou não pode estar certo ou não está. Então, são essas questões que a gente precisa muito, vereadora Janaína, da participação e envolvimento de vocês, porque a gente tem que estar numa sociedade organizada, é isso que a gente defende. A gente precisa estar atuando, a gente precisa estar, ninguém aqui vai ser protagonista de nada sozinho. A gente tem que acabar com essa falsa intenção ou poder de achar que uma entidade vai conseguir resolver os problemas, que a Câmara de Vereadores vai conseguir resolver algum problema ou que o prefeito Pedro Almeida vai conseguir resolver o problema. Não, a gente tem que atuar em conjunto, é uma ação multidisciplinar com várias mãos, com vários poderes, todos envolvidos com o mesmo propósito. Essa é a pauta, é assim que a gente vem trabalhando, é assim que a gente tem trabalhado com o setor de comércio, é assim que a gente tem trabalhado principalmente com o setor das escolas, de educação infantil que a gente não entende duas coisas, como é que a gente vai educar uma criança de 3 a 7 anos de idade, a 8 anos de idade, numa fase onde há estudos que comprovam que é a maior fase, a maior etapa de aprendizado de uma criança a um ensino à distância, onde ela vai estar lá fazendo um desenho olhando numa tela, não vai ter a mesma eficiência. Isso tem que nos preocupar nós do setor produtivo, nós, entidades de classe, porque daqui a 10, daqui a 15 anos, essas crianças vão estar batendo lá nas nossas empresas para pedir emprego. Qual é o nível que a gente vai ter de qualificação? Ou melhor, qual é o investimento que a empresa vai ter que fazer para preparar esse profissional para trabalhar na empresa dela? E aí o poder público precisa ter essa percepção, vereador, para que, o que eu penso, é que a gente vai se diferenciar, a gente vai se tornar daqui um pouco uma grande referência para grandes empresas, para grandes indústrias na nossa cidade, eu como empresário, eu não vou por incentivos fiscais, porque incentivos fiscais eu vou conseguir isenções, um terreno, uma terra banal, eu vou conseguir em Passo Fundo, eu posso conseguir em Erechim, posso conseguir em Maral, posso conseguir em Carazinho, não vai ser isso que vai me diferenciar, mas talvez isso seria uma boa diferenciação para mim se eu tivesse uma mão de obra qualificada, aonde a minha empresa, ao longo, ao médio, ao longo prazo, não precisaria estar gastando muito com treinamentos, porque eu já teria um profissional diferenciado ali, essas ações que nós entidades, junto com os poderes públicos, a gente tem que atuar, esse é o foco, a gente tem que pensar lá na frente, no médio e longo prazo, a gente, em todas as nossas reuniões que a gente fez com os nossos associados, em momento algum a gente disse, olha, nós vamos trabalhar para que abra, para que caia uma bandeira, a gente não tem poder para isso, a gente passava para eles, olha, nós temos que nos preocupar e com médio e longo prazo, agora vai ficar fechado essas três, quatro semanas do governo, que o governo determinou, ele não vai voltar atrás, a não ser que caia todos os indicadores, caso contrário, ele vai manter, a gente tem que pensar que em junho, julho, agosto, no auge do inverno, isso não pode voltar a fechar, porque aí nós não vamos conseguir mais dar conta desse fechamento, essa preocupação, é assim que a gente tem trabalhado, e é isso que a gente precisa do nosso, do poder público, já me estendi demais aí, mais uma vez, obrigado, e pode contar com a Cisa sempre. Então, Cássio, fazendo aqui um ponto e um contraponto com o que você coloca, essa sensibilidade, eu acho que nós identificamos, primeiramente, os pontos de vista extremados em nossa sociedade, alguns posicionamentos extremistas, que como o próprio Sérgio, que falou inicialmente, eles não levam a paz social e a tranquilização, nós temos que ter uma atitude cívica, de cuidado com todos, mas aliado, como o Cássio refere, viabilizando também que os segmentos possam atuar, porque está ocorrendo aí, alguns segmentos não estão com nenhuma margem de sobrevida, e se em junho, os que estão ainda tentando suportar todos esses condicionamentos e restrições, esse inverno, esse período que virá, o nosso clima acontece, isso nós estamos vendo, possivelmente, os efeitos serão nefastos para vários segmentos, e o contexto é que o Estado todo perderá com isso, porque quem paga essa conta e socialmente como que se paga essa conta, porque nós vamos, pelos nossos tributos, sustentar muitos outros efeitos que daí virão, eu não tenho dúvidas disso. eu quero referir também a todas as quintas para sextas-feiras eu faço uma contribuição no Diário da Manhã com uma coluna e o tema de hoje eu coloquei essencial e a nossa liberdade, justamente essa visão de que nós temos sim compromisso enquanto seres humanos, a autorresponsabilidade, precisamos ter cuidados, mas como delimitar o que é essencial e não essencial e os nossos governos nós embasados na Constituição, uma Constituição que está pautada nos objetivos de uma sociedade com o objetivo da livre iniciativa, da liberdade e aí estamos diante de restrições tamanhas que não viabilizam que determinados segmentos tenham o seu próprio sustento. Então, é aquela palavra que a gente tanto fala da solidariedade e da empatia, mas como chegar a um consenso e a uma questão de segurança já comprovado que essas restrições, não podemos dizer lockdown porque seria a restrição absoluta, mas todas essas restrições ao comércio, já como o Sérgio repetiu ali antes, talvez 3% seja responsável, existe pesquisa, existe estudo e continua pagando a conta um segmento que talvez não seja o responsável pelo que nós estamos vivenciando. E, aguardando, né, do Estado, não vou me delongar que daqui a pouco eu tiro a fala de alguém, eu quero também nesse momento aqui eu tenho o comentário do Felipe Rosa, ele refere que parabeniza a iniciativa da Câmara de Vereadores em ouvir os representantes dos segmentos da nossa sociedade e ele se preocupa com esse julgamento do que é essencialidade, ele refere que a família está sofrendo porque a nossa empresa não é considerada essencial pelo governo. também refere a preocupação a Patrícia quanto tempo vai durar essa pandemia? Será que eu devo fechar a minha empresa? E a Regina refere está complicado mesmo, muito difícil como agir com o meu pequeno negócio no ramo da alimentação, o que o futuro me espera. Então, eu conciliando tudo o que já foi falado e para nós não perdermos o time que as contribuições estão chegando. Eu passo a palavra agora para a nossa Sueli. Olá! O tato está difícil, é muito álcool gel, então ele não dava sintonia para a abertura. Mas, uma boa tarde, vereadora Genaína Portela, por este convite, uma boa tarde aos demais debatedores desta tarde, dizer que esse momento é muito importante para que possamos conhecer realmente como se encontra a nossa realidade do nosso município. Nós ficamos já, para não ser repetitivos, o que já foi colocado, de que sempre nos preocupamos em informar muito bem o nosso representado, levando orientações e também pedindo muita atenção com o protocolo, porque a responsabilidade é coletiva, ela tem que sobrepor o individual, não é só importante para mim que eu tenha a minha loja com um movimento grande, eu preciso saber que eu posso estar prejudicando outro empresário pelo meu descuido. Então, essa é a nossa linha de ação, protocolo de segurança sempre, temos mantido também reuniões e conversas pelo WhatsApp com o Poder Público Municipal e Estadual e no dia de ontem tivemos uma live, como eu falava antes, com, através da FEComércio do Rio Grande do Sul, junto com os presidentes de de lojas, foi criada uma live com dois secretários do governador que estão frente às determinações da fechamento ou não da abertura. O que o Cássio colocou, colocamos ontem para ele também, aonde que está e vem sempre a explicação de que nós não estamos sendo perseguidos, é apenas porque o essencial é considerado aquilo que mantém a vida. Solicitamos, então, muito para eles e fizemos uma demonstração de quase todo o Estado da realidade e da necessidade da abertura do comércio. saímos da live com um sentimento bem positivo, onde eu enviava ao secretário Diógenes dizendo que ou eu estava sendo otimista demais ou tinha a certeza de que nós receberíamos hoje, como foi, a resposta positiva para a abertura. nós pedimos a retomada do horário mais extensivo, mas ainda, pelos números que eles nos mostraram, acho que, e pelo que o governador colocou hoje, ele liberou este sábado e estende por mais uma semana o mesmo horário. Mas são vitórias uma após a outra. Também mantivemos contato desde o início com o grupo que idealizava pelo excesso de preocupação a abertura do comércio de qualquer forma. E, então, nós postávamos ali com eles dizendo que as entidades faziam, mas elas tinham um limite para andar, que esse é o limite da representatividade e não de prejudicar ainda mais o empresário no oba-oba de um discurso que, podemos sair na praça, nas ruas, gritando, vamos abrir, vamos abrir, mas a consequência é depois quem paga. Então, na verdade, esse é o nosso sentido. E, enquanto o sindicato que mantém sobre ele a responsabilidade da convenção coletiva, ou seja, como se dará o capital e o trabalho no município de Passo Fundo, estamos, desde o ano passado, quando encerramos a convenção coletiva tardiamente, pelos mesmos efeitos que aconteceram, começamos a trabalhar com a nova convenção e também nos preocupando com dados nesta convenção, que ela se encerrou ontem, já estamos alinhavando, quase está concluída, de que nós precisávamos o capital e o trabalho ajudar o empresário naquilo que diz respeito a minimizar a sua atividade como férias coletivas, antecipação de férias, banco de horas, tudo isso é realizado pelo Sindilajas e pelo Sindicato Laboral. E a conversação, ela está harmoniosamente sendo trabalhada para dar esta melhor garantia ao empresário neste sentido. Porque vimos que, além da necessidade de manter o comércio aberto, defendemos que ele deva ser o mais extensivo possível para evitar o máximo a aglomeração, com muita responsabilidade do empresário, como eu disse anterior, sem a individualidade, mas pensando no todo, essa nossa convenção coletiva, ela estará dando uma oportunidade, como todos os senhores sabem, a determinados passos que só pode acontecer onde há um acordo entre o trabalho e o empresário, entre o trabalhador e o empresário. E é isso que nós estamos fazendo e trabalhando. Mas não é tão simples como se pensa. Há determinados fatos que não podemos envolver além daquilo. Então, a nossa preocupação sempre é uma preocupação jurídica, uma informação do que o empresário pode fazer para manter a sua empresa. E é isso que nós estamos em contato diário com o sindicato laboral, resolvendo as individualidades. E a convenção coletiva desse ano, por mais que muitos empresários não entendam que uma convenção coletiva se dá pelo reconhecimento e pela harmonização de duas partes, porque não é uma faixa que só vai, ela vai e volta. E nós precisamos dar condições de trabalho para o nosso colaborador e precisamos dar eficiência para o nosso empresário. Então, essa é a nossa preocupação. E para que isso seja, o empresário precisa reconhecer o esforço que a entidade faz para que isso realmente aconteça. Então, parabenizando, isso é o que nós estamos mais preocupados no momento. Esperamos que talvez já a semana que vem tenhamos fechado a nossa convenção coletiva e alinhavado dentro do interesse de cada empresa aquilo que há necessidade. Sabemos que para o pequeno e o micro empresário as dificuldades são ainda maiores. Como mesmo disse o Sérgio, alguém tinha uma funcionária, hoje não tem mais. Apesar de nós vermos no estado do Rio Grande do Sul uma manutenção e um crescimento do número de vagas de emprego, mesmo que ela seja induzida pela indústria e não tanto pelo comércio. Mas, de qualquer forma, tudo que gera emprego gera uma caminhada da economia em todos os setores. Então, o importante é o que diz o Cássio também, que nós precisamos trabalhar em sintonia. onde o poder público, sempre que for tomar uma atitude, ele ouça. Estamos sendo ouvidos, nós temos a oportunidade de falar diretamente a todo momento com o prefeito Pedro Almeida, ele tem oportunizado para a gente e falado, conversado muito também com o secretário de desenvolvimento, o Diógenes, para que possamos a todo momento, levando informações para que eles também tenham em nós, entidades, um apoio para tudo aquilo que venha a ser realizado em comum acordo. E aí entra a Câmara de Vereadores também para que Passo Fundo possa, dentro dessa expectativa de um segundo semestre um pouco melhor economicamente, ser uma cidade que tenha este progresso e essa rentabilidade para o empregado e para o empregador. Obrigada. Obrigada a nós, Elin. Eu vou, eu tenho aqui um comentário da construção civil que eu vou adiantar antes da fala do Leonardo que ele pode inclusive unir com a informação, mas a pessoa refere que ela trabalha na construção civil, esse é o Sidney que a gente agradece a participação aqui nos canais do Facebook da Câmara de Vereadores e ele refere então que ele trabalha na construção civil e consegue manter os seus colaboradores, colegas nas obras, mas as obras ficaram prejudicadas pelas ausências de colegas, funcionários em virtude do Covid e ao final das contas ocorre um grande prejuízo. Leonardo Gellin representando então Sinduscom, por favor a sua contribuição. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presidentes, é importante aqui Janaína salientar que todos os presidentes e todas as entidades se mantiveram unidas, inclusive todos os comunicados e tudo mais que era feito ali no início desde março do ano passado foi feito um grupo de WhatsApp onde a gente trocava todas as experiências e fazia toda a pressão a conversa junto ao poder público tudo por meio de notas em conjunto das entidades isso foi uma coisa que trouxe bastante força aí para que a gente pudesse conseguir determinadas demandas felizmente o setor da construção civil ainda foi um dos setores menos prejudicados agora nesse último ano né como todos sabem o setor da construção civil ele foi classificado como uma das atividades essenciais logo lá no início da pandemia que garantiu aí então que as empresas conseguissem isso foi também ali no início quando teve a parada da construção civil em março abril a gente reuniu nossos associados comunicamos a todos para que todos tentassem não trabalhar com demissões né que pudessem manter o seu quadro funcionário aí todos tiveram suas estratégias alguns deram férias coletivas aquelas coisas que todas as empresas acabaram fazendo para tentar não ter demissões e graças a Deus em seguida já veio então a classificação da construção civil como uma das atividades essenciais compartilho aí da indignação dessas pessoas hoje que como diz ali a Sueli também antes estava comentando muitos foram classificados como atividades não essenciais e como a vereadora Janaína falou como né é muito teno essa linha aí de complicada digamos assim dizer que tu é essencial a tua atividade é essencial ou não a gente tem que ter um pouco mais de empatia para se colocar no colocar no local no lugar dessas pessoas por exemplo restaurantes tudo mais como que atividades param um ano né sendo classificados como não essenciais o que é uma atividade não essencial essencial é tudo aquilo que a gente faz para sobreviver para ter para pagar os custos da nossa família né para manter a vida da nossa família então ser classificado compartilho aí com a indignação desses setores que foram classificados como não essenciais a Janaína também leu ali o comentário de um de uma das pessoas que está assistindo aí a live falando do fecha ou não fecha a minha empresa então esse que é o grande problema que os governantes hoje estão aí os governadores principalmente estão deixando a dúvida é a falta de previsibilidade eles têm que dar alguma previsibilidade para que as empresas possam para que as pessoas possam tomar as suas atitudes quantas pessoas aí estão com meses de aluguel atrasado aí dizem aí vai abrir não vai abrir o que eu faço fecho de vez ou não fecho então isso está gerando uma uma ansiedade uma pressão sobre a sociedade muito grande que está gerando grandes prejuízos né essa falta de previsibilidade o Sidney ali comentou né o Sidney ainda como eu disse está privilegiado o Sidney aí que estamos no setor da construção civil que não fomos tão prejudicados pela pandemia né por ser atividade essencial apesar de acontecer essas faltas obviamente isso aí é uma coisa que está acontecendo em todos os setores né está tendo todo mundo esses problemas de afastamento de funcionários e tudo mais né por 12 14 dias aí em função de da covid e de às vezes até alguma uma de poder ou não estar contaminado com a covid então esses afastamentos aí são normais mas assim o que a gente está então o importante esse canal aí que a Janaína abriu agradecemos aí como entidades né Janaína e queremos cada vez mais estar próximos aí do poder público a Sueli falou uma coisa aí que é muito válida também que o Pedro o prefeito Pedro aí tem está totalmente aberto aí as demandas das entidades escutando muito mesmo abrindo as portas aí da prefeitura o Pedro também ele fez um negócio na construção civil aí que ajudou muito no emprego aí da da impasse fundo para abrir novos postos de trabalho foi um mutirão lá para liberações de obras que estavam trancadas então desde o início do ano foram mais de 400 obras liberadas na cidade de Passafundo obras que estavam um pouco atrasadas lá no setor então foi colocado um novo secretário de obras aí para abenizar o secretário de obras o Rubens que trabalhando junto aí em conjunto com o novo prefeito estão facilitando aí a liberação dessas obras na cidade que garantiu aí a oportunidade de diversas famílias né estarem aí conseguindo um novo emprego nesse momento aí de pandemia que está certamente ele retorna logo deve ter caído a conexão dele uma falha da internet as pessoas estão parabenizando muito no canal do do facebook é importante a gente ir colocando que são pessoas também vinculadas às atividades econômicas em Passafundo a Letícia Berlato ela nos refere parabéns pela iniciativa muito bom ouvir que nossos legisladores estão se mobilizando para proteger nossas pessoas sem esclarecer a saúde financeira das empresas que geram emprego e renda para as famílias da nossa comunidade e é essa a nossa preocupação o Leonardo voltou Leonardo pode eu estou fazendo a live aqui pelo celular entrou uma ligação e cortou e caiu então parabenizar e parabenizar o trabalho das entidades que estão fazendo a frente a gente sabe que em muitos momentos a gente acaba eu tenho visto principalmente o setor do comércio o Sérgio a Sueli como eles comentaram às vezes acaba apanhando do pessoal como a gente diz levando muitas críticas mas a entidade ela tem um poder de atuação até um certo limite passando disso ela acaba sendo prejudicial a ação da entidade como a Sueli falou e muitos ali queriam abrir mesmo com os alertas do Ministério Público tudo mais então as entidades muitas vezes o associado não entende essa responsabilidade que temos que ter frente aos nossos associados para não acabar ainda no momento de uma atitude impensada piorando ainda a situação para os nossos associados então a gente tem visto muito principalmente o setor do comércio sofrendo às vezes com 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 essa intolerância às vezes das pessoas de entender obviamente é complicado entender toda essa situação como eu disse a gente precisa de uma maior previsibilidade essa é a coisa que eu acho que a palavra chave que o poder público tem que passar para a sociedade para que não gere esse conflito na cabeça dos empresários e saber até para poder tomar determinadas decisões em função dos rumos da sua empresa seria isso eu quero instigar vocês e teve uma notícia dois dias atrás divulgada no jornal nacional de uma manifestação de representantes do hospital São Vicente quanto a escassez de medicamentos e um prazo ali em horas da viabilidade de condições de atender as pessoas que estão internadas e entubadas e isso obviamente gera uma grande preocupação a todos nós local se eu não me engano foi a acho que foi o caso que referiu a questão da Ampla que tem também atuado em conjunto e o COI nós temos a Câmara de Vereadores também fez análise de um projeto de urgência encaminhado do executivo para liberarmos um convênio junto à Ampla e um aporte de recursos extraordinário para nós conseguirmos auxiliar na medida de que somos referência na saúde Passo Fundo é um local de serviços e comércio preponderantemente então todas essas questões elas trazem um cenário de maior preocupação que alguns municípios mais interioranos que vivem mais do agronegócio diferente de Passo Fundo talvez tenham outras sensibilidades e menos dores que o nosso que é um centro de saúde e que congrega toda uma região que às vezes vem do norte do estado ou do estado vizinho e vem pessoas para cá para tratamento e recursos mínimos dada a toda essa dificuldade que estamos enfrentando e também no final de semana sem ser o passado retrasado ocorreu a carta que acredito que todos os empresários tiveram contato a carta feita em que o país exige respeito a vida necessita da ciência e do bom governo e foi a carta aberta então apresentada à sociedade referente às medidas de combate à pandemia exigindo maiores informações e atitudes dos nossos governos e ao governo federal e a preocupação reside estamos agora com notícias boas está já comprovado um milhão de vacinas dia o Brasil está disponibilizando estão em números bons a vacinação nível Brasil Rio Grande do Sul passo fundo com um número expoente frente a todas as cidades do Rio Grande do Sul enquanto mobilização todos auxiliando no que é possível sempre digo importante que nós vejamos que cada um participe e viabilize dentro da sua possibilidade a sua contribuição né e como vocês veem essas questões que medidas nós poderíamos conciliar e auxiliar para que nós estejamos mais atuantes na nossa sociedade aberta e a pergunta para vocês bem com relação ao que falaste ali com referência aos hospitais a gente tem que entender é preciso que passo fundo sempre foi como tu falaste um polo né a gente é uma referência no sul do país em saúde e passo fundo é uma referência em uma saúde especializada né ou seja nós somos excelentes profissionais os melhores em muitas das suas especialidades são referências aqui de passo fundo mas agora em meio essa pandemia nós não somos mais um hospital os nossos hospitais são mais regionais aqui da região norte do estado nós estamos recebendo pacientes do sul do estado né então a demanda é muito grande houve porque é preciso a gente entender quando a gente fala em saúde que a gente está falando de gestão plena de saúde que é o que a passo fundo não tem né uma saúde básica cabe ao município uma média complexidade para o estado e alta complexidade da união e e os leitos de UTI são gerenciados pelo governo do estado né então é uma central única não tem não tem mais a maior uma das preocupações que talvez serviu de alerta para muitos empresários muitas pessoas muitos amigos que tiveram familiares com covid necessitando de um leito de UTI e não tinha leito né ah mas é particular não tem leito ah mas eu tenho um plano de saúde e eu pago muito não tem leito fila única paciente SUS ou paciente privado vai para a mesma fila então isso isso acho que acendeu um alerta em todos nós porque realmente chegamos num ponto muito grave com relação a falta de insumos é o que a gente fala os hospitais também foram prejudicados nessas paradas cirurgias eletivas que faz um hospital girar foram suspensas e se foram suspensas os hospitais não tem como eles faturarem não tem como eles produzirem e a gente tem que entender que um paciente falando que eu também atuo na área da saúde um leito de UTI é um custo muito alto para um hospital né e a receita é muito baixa e um paciente de covid necessita de toda uma estrutura e de uma equipe altamente qualificada e o custo acaba se tornando muito alto né em conversa com os hospitais eles nos passaram nos apresentaram esses custos e são assustadores né se alguém tiver a possibilidade de entender esses custos é assustador o que os hospitais estão sofrendo então essa é a nossa maior preocupação com os hospitais porque a pandemia vai passar você referiste a questão da carta dos economistas de duas semanas atrás é algo que demorou até para para que eles se posicionassem né porque a gente vive numa polarização política de extrema direita extrema esquerda e quem sofre somos nós a população a gente sabe que a gente só vai poder retomar os nossos negócios como se não me engano a Patrícia falou que ela sabe eu fecho meu negócio eu não fecho Patrícia eu tenho certeza que você não vai fechar o teu negócio tá tu é uma empreendedora tu é uma pessoa determinada porque a pessoa que ousa abrir um negócio aqui no nosso país você já é uma pessoa diferenciada né você já é uma pessoa muito guerreira e certamente tu vai achar alguma alternativa para conseguir manter o teu negócio manter as famílias que dependem desse negócio especificamente e a gente sabe que a gente depende da vacina vereadora a gente precisa o quanto antes dessa vacinação essa informação de que nós já estamos produzindo um milhão de vacinas diariamente eu não tinha fico muito feliz em saber eu tenho certeza nós temos passo fundo aqui principalmente com a secretária a doutora Cristine e também ao prefeito Pedro a gente tem que parabenizar eles pelo excelente trabalho de vacinação que vem sendo feito não tem o que a gente apontar as críticas que nós entidades principalmente a CISA tem feito cabem ao governo federal que é a questão da inclusão dos professores por exemplo no grupo de risco de prioridade para vacinação da brigada militar das forças de segurança como um todo que a gente viu que ontem parece que já foi resolvido esse problema mas a gente tem vários setores que são essenciais os setores que são considerados essenciais hoje não foram imunizados o pessoal dos supermercados não foram imunizados então do posto de combustível das farmácias então a gente está muito atrasado e a gente sabe como o presidente o Sérgio colocou não é dentro do comércio não é dentro das empresas que isso acontece mas acontece com os nossos funcionários isso foi até um questionamento que a gente fez a Secretaria de Saúde que era o mapeamento nos últimos meses da onde é que for qual o perfil de pessoa que foi contaminada qual é o perfil e a origem dessa pessoa onde é que ela foi contaminada tudo isso tem que ser feito esse rastreamento não fazer a testagem não fazer a identificação do diagnóstico de covid então são essas funções que são muito importantes para que realmente a gente possa contribuir e realmente alinhar alguma caminhada para que a gente saia o quanto antes dessa situação mas sem vacina eu Cássio já tenho certeza de que dificilmente a gente vai estar seguro Cássio e eu indico eu tenho seguido pelo Instagram que hoje as redes sociais o Instagram principalmente tem nos colocado muitas informações e o Butantan é um instituto que está responsável pela entrega e todos os dias eles fazem a comunicação oficial da entrega e está no lote de um milhão um dia então às vezes e é isso que também é uma coisa que eu defendo muito eu não defendo inflar a máquina do Estado mas determinados ambientes públicos eles são imprescindíveis para que nós tenhamos um Estado efetivamente social e democrático e que atenda as mínimas necessidades do seu povo brasileiro e aí está uma resposta a muitas entidades que às vezes são orientadas para uma privatização não quero aqui polemizar o assunto mas alguns segmentos e ambientes estatais eles são imprescindíveis para o nosso Estado e aí está o Butantan de parabéns e apresentando os números e o Brasil está iniciou o Tart tardiamente a vacinação esse é o pesar nós poderíamos estar em outro cenário já mas estamos caminhando positivamente eu imprimi aqui a informação de ontem passo fundo está com 30.578 pessoas vacinadas e o novo lote de vacinas estará chegando neste final de semana amanhã amanhã sexta-feira e sábado haverá uma nova alavancagem de faixa etária então são informações assim que a gente busca enquanto câmara de vereadores vereadores e a prefeitura fazer o máximo de divulgação e de informação às pessoas de que confiem na ciência porque essas informações falaciosas e cunhadas politicamente por extremismos para não trazer a confiabilidade à vacina ao uso da máscara o distanciamento social isso não agrega positivamente e nos traz prejuízos é muito importante que as pessoas tenham consciência respeito às normas de segurança mas também que se vacinem e confiem por mais que seja recente poucos estudos mas se tem uma margem de confiabilidade os números estão aí se apresentando e nós precisamos ter essa esperança da mudança porque certamente nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo por décadas talvez vai se tornar uma nova gripe e que nós vamos estar sempre hoje nós conversávamos isso aqui no ambiente estarmos sempre preocupados mas já incorporada a cultura do autocuidado é isso que nós temos que defender que as pessoas tenham esse compromisso comprometimento consigo mesmo e com o próximo sempre sempre porque livrarmos desta realidade acho que difícil vai ser eu tenho aqui muitos comentários brevemente quero referir a Carla Mello ela parabeniza a iniciativa de ouvir os anseios da comunidade a Letícia refere que trabalha com fotografia e o trabalho dela foi reportado como não essencial para o sustento da minha família preservando a memória dos meus familiares e clientes trabalhamos diretamente com eventos que estão proibidos há mais de um ano além de sofrer com medo sofremos com a redução da renda é o que nós falávamos né Cássio exatamente só só fazer uma contribuição com relação a essa o setor de fotografias a gente também tem o setor de salão de beleza e estética é um setor que trabalha para a gente ter uma ideia nós temos no município mais de 5 mil alvarás para estes segmentos e a grande maioria desses profissionais eles são profissionais digamos autônomos eles prestam serviços eles dependem do seu trabalho né o cara a pessoa do salão o profissional da salão de beleza o barbeiro ele precisa produzir para poder levar o dinheiro para casa e aí ficou fechado ali 21 dias 22 dias ele vai viver do que naquele mês aluguel água luz telefone então é isso que essa que é a nossa preocupação e a gente solidariza sim com mais esses profissionais que a gente sabe que estão num momento muito difícil e o Vinícius refere a grande ideia de conclamar os representantes dos segmentos que estão aqui para discutir e refletir a importância do retorno das atividades econômicas e suas devidas condições é fundamental conciliar as condições sanitárias com a necessidade de gerar empregos e de atividades dos autônomos que dependem do sustento gerado diretamente pela sua produção isso é algo também muito sensível porque quando nós estamos falando de pessoas que estão na formalidade estamos aqui por entidades e as pessoas estão bem ou mal abrangidas pelo sistema único de saúde com uma possibilidade de benefício mas e quem está na informalidade né e o auxílio emergencial está para sair a nova organização aí nos próximos dias valores menores mas que traz um alento e sabemos bem eu conheço muitas pessoas que se não fosse auxílio emergencial como seria para colocar comida na mesa dos seus filhos então esses são cenários que estão aqui presentes e que nos trazem toda essa necessidade de conciliarmos ideias participação de todos pelo que eu quero nós estamos com uma hora e dez minutos do nosso evento eu quero deixar uma palavra final para cada um de vocês agora o seu fecho mas agradecer muito a participação e trabalharmos de forma estreita a sociedade civil os segmentos a Câmara de Vereadores pela sua mesa diretora está aberta para nós estabelecermos as reuniões as necessidades que nós precisamos desenvolver e a sociedade civil juntamente com o nosso executivo prefeito Pedro Almeida que tem se mostrado um líder nato apresentando sempre possibilidades dentro da sua área de abrangência e competência e temos que confiar como o seu Sérgio referiu precisamos estender compreender o momento que é difícil não motivar rebeliões mas sim como todas as entidades a Sueli o caso referiu informação viabilizar as atividades mas nós precisamos dar um passo eu acredito que a gente precisa dar um passo à frente nós precisamos buscar isso e por isso esse fórum de debates para nós vermos alternativas e como podemos contribuir com algo mais para a nossa cidade eu abro na mesma ordem pode ser para o fecho final e já repito novamente meu sincero agradecimento em nome da mesa diretora e dos vereadores de Passo Fundo pela participação de todos vocês Sérgio bem eu gostaria então na minha fala final em primeiro lugar agradecer pela oportunidade e parabenizar a vereadora Janaína pela iniciativa que é muito importante eu acho que Passo Fundo estava ou podemos dizer ainda está mas é importante ver esse tipo de iniciativa bastante carente desse contato com o poder público eu acho que essa aproximação ela é fundamental de extrema importância porque o setor produtivo é a mola propulsora de tudo que acontece em termos da economia que aí depois reflete em saúde enfim é da onde tudo inicia então é muito importante foi citado antes acho que o Cássio falou Sueli dessa questão dessa aproximação do poder público legislativo e o executivo o Cássio citou antes no último ano no ano passado o executivo saiu de cena perdão eu inverti aqui o legislativo saiu de cena durante todo ano passado o legislativo não existiu em Passo Fundo em termos de ações concretas ou muito pouco lá mais no final algumas ações assim mas foram superficiais podemos assim dizer não muito construtivas então eu acho sim isso muito importante essa abertura essa aproximação também fazer referência ao poder executivo o prefeito Pedro Almeida realmente sempre muito receptivo de uma maneira muito humilde buscando construir sempre as melhores soluções então isso é algo que é muito importante nós aqui presentes e outras entidades que fazem parte da nossa comunidade então ele está sempre aberto para ouvir e poder construir isso é muito importante porque todos saem ganhando e assim dentro de algumas coisas até foi citado qual é a preocupação maior nesse momento dos empresários todo o setor produtivo é de que não feche já foi dito antes mas realmente é nessa linha que a gente precisa então continuar trabalhando junto aos seus associados cada entidade e a soma de todas toda a comunidade no sentido de que haja cuidado por parte dos empresários dos clientes e a comunidade como um todo porque cada um é que é responsável pela sua parte que vai dar a construção do todo daí então essa questão da da saúde que é o que preocupa a todos realmente a vacina também parece que além do Butantan a Fiocruz parece que vai produzir 6 milhões por semana de doses também acho que já começou não sei exatamente quando vai começar mas também tem então acho que podemos dentro já estamos há um ano aí a curto prazo acho que realmente isso vai amenizar bastante uma outra que é essa essa insegurança né esse medo o Leonardo colocou antes e teve não gravei o nome da pessoa que comentou do setor da construção civil e assim todos os outros setores isso seria uma ação extremamente importante porque não é comum o empresário dizer tinha um funcionário teve alguém da família ele estava com suspeita sentiu foi lá e leva 14 dias e depois chega lá e diz não, mas estava ok não era positivo então acho que a gente sabe isso lá é mais do poder executivo mas acho que que é o todo é a soma né teria que ter um processo um meio a gente sabe que o volume teve um período em que ele foi grande mas é aquilo né e também tem situações de empresas esses dias eu vi alguém falando que deu negativo o teste e a empresa descontou os dias que a pessoa não trabalhou sabe aí entra num outro ponto mas enfim mas seria dentro disso o Cássio antes citou né que quem é empreendedor é guerreiro né no Brasil realmente enfrentando todas essas situações e só assim para fazer um fecho aqui na nossa pesquisa tinha uma pergunta assim a nossa que eu digo é a pesquisa que a CDL fez junto aos associados ações consideradas na situação atual novas ações né dentro da situação atual e 65,8% colocaram como atuar na busca de novas estratégias comerciais novas estratégias para para se manter vivo então realmente é isso né a gente vê a garra a necessidade né e a garra que os empresários têm e a importância né eu acho que uma coisa sempre muito importante é buscar eu acho que essa ação também ela permite isso uma aproximação então do setor produtivo do setor público e da comunidade porque todos estamos engajados numa comunidade única então às vezes parece que há assim uma separação né que a população diz ah porque o empresário ou o empresário ele 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 explora o trabalhador e não é bem assim né que na prática funciona né mas é importante eu quero então mais uma vez parabenizar pela iniciativa vereadora Janaína e agradecer pela oportunidade né de estar participando pelo convite e agradecer então a Sueli ao Cássio e o Leonardo por estarmos juntos mais uma vez aí buscando construir algo positivo aí muito obrigado nós que agradecemos o seu Sérgio e Leonardo seu fecho aí consegue falar dirigindo som eu parei aqui agora para dar minhas considerações finais aqui que eu já estou em trânsito tem um outro compromisso mas é agradecer então a participação aí de todos parabenizar aí pela pela atitude da vereadora Janaína agradecer essa abertura junto ao poder público ao legislativo agradecer também mais uma vez a gente destacar o prefeito Pedro aí secretaria de obras todo mundo que está dando um apoio muito grande para o setor da construção civil agilizando os processos gerando mais emprego e renda aí para a nossa cidade agradecer essa abertura plena que ele está dando aí essa aproximação que ele está fazendo não só com o Sinduscom mas com todas as entidades e temos certeza aí que com essa atitude aí com esse primeiro com essa semente que foi plantada aí por ti hoje Janaína com certeza aí a gente vai gerar ótimos frutos aí para nessa nessa união aí das entidades poder legislativo e como disse todos aí já com a abertura do poder executivo então muito obrigado a todos aí pela participação e agradeço aí pelo convite aí muito obrigada Leonardo Cássio sua palavra final já falei demais agora serei breve te agradecer e parabenizar vereadora Janaína pela pela sabedoria pela postura que conduziste esse nosso encontro também pela nada como ter uma empreendedora vereadora para ter essa sensibilidade e entender o que a gente está passando então isso certamente veio a contribuir para esse teu projeto também agradecer e parabenizar o vereador e presidente Rafael Colucci pela sensibilidade de nos atender como todos já falaram a gente vem num momento realmente com uma abertura muito boa com o prefeito Pedro ele vem fazendo um trabalho como já citei na área da saúde exemplar juntamente com a secretária com a secretária de saúde o secretário Jorge também um grande parceiro nosso a gente está em contato direto tentando melhorias principalmente com o programa do acelera mas a gente precisa mais a gente precisa sim que as entidades estejam muito mais ativas e certamente o que eu falo aqui vem de acordo com o que os demais presidentes também pensam a sociedade precisa nos provocar também a sociedade precisa nos levar as demandas para que a gente possa fazer a representação dela foi assim que a gente conversou e demandou para os setores que nos procuraram os eventos restaurantes as escolas de educação infantil as escolas de ensino fundamental o setor de beleza também são setores que nos demandaram essa preocupação e a gente correu para tentar auxiliar todos eles eu não sei também janeiro fica a minha pergunta como é que vai ser a dinâmica dos próximos encontros mas acho que foi hoje um encontro muito bacana para a gente se apresentar para a gente se conhecer e principalmente essa possibilidade da comunidade conhecer realmente qual é o papel das entidades acho que isso foi muito bacana muito importante para todos nós então ficamos muito obrigado e mais uma vez parabéns e obrigado a todos os presidentes aí pela participação abraço a todos eu já explico agora no fecho como está a programação já da semana que vem Cássio Sueli Olá como uma boa empreendedora enquanto vocês conversavam eu vendi uma blusinha não dá para perder a venda de uma blusinha que está difícil em primeiro lugar eu volto a parabenizar a vereadora Genaína e toda a mesa diretora do Legislativo por ter aprovado essa sua sugestão de trabalho porque é assim que se consegue vencer eu sou uma pessoa que gosto muito do cooperativo que nós precisamos dividir sempre dividir ideias dividir posições para uma conquista da palavra coletiva então sempre haverá uma um ganho para todos então nós não podemos ser a individualidade mas sim eu pensar que aquilo que estamos fazendo vai para o bem de todos então agradecemos o Sindio Lojas agradece a todos os presidentes que se fizeram presentes em nome da diretoria colocando a disposição a qualquer momento nossa entidade para enquanto presidentes harmonizarmos a ações e atitudes e enquanto entidade também com o poder público seja ele legislativo ou executivo porque só assim aquilo que se plantar se terá uma boa colheta e esta colheta trará como sempre digo o resultado para todos desejo a todos uma feliz Páscoa um renascer para a vida com muita esperança mas também com muito amor ao próximo sejamos felizes muito obrigada Sueli palavras muito muito sábias meus amigos aqui representantes aí de segmentos muito importantes e que nós conversamos coletivamente elegemos vocês não à toa para o início e inauguração desse fórum de debates na semana que vem nós vamos estar trabalhando e convidando empresários de determinados segmentos também numa pulverização e depois nós vamos trabalhar por segmentos trazendo empresários pessoas que estão sentindo a sociedade especificamente as suas dificuldades daqui a pouco a renovação do convite por fazerem parte estarem à frente desse segmento daí nós vamos abrindo e especializando as nossas conversas e trazendo também o segmento da saúde é todo um esqueleto montado que fazendo uso da palavra da Sueli o dividir ali as suas contribuições mas acunheirar somar tudo isto para que nós possamos sim seguir em frente essa perspectiva e é o que eu enxergo enquanto uma pessoa muito ativa eu preciso ter ali na frente uma visão de como vai ser e como que nós podemos nos preparar porque nós sabemos que essa dificuldade ela não é momentânea e não vai passar agora alguns tinham uma sensibilidade de que viria o verão e seria tranquilo e como foi o nosso janeiro o afrouxamento do carnaval e as consequências e agora quem está pagando o preço por tudo isso isso que é o mais grave quem que está pagando essa conta então o nosso segmento do comércio não essencial então vamos a minha proposta mesa diretora não é minha é trabalharmos coletivamente buscarmos alternativas anseios e levarmos a frente governo municipal estadual e federal para conseguirmos sim uma construção de políticas públicas e a contribuição ali do Cássio que eu anotei que nós temos sim isso está num plano meu de trabalho nos treinamentos nós temos que auxiliar que as pessoas existe um lapso né uma lacuna nas escolas na educação infantil e no treinamento dos nossos jovens e nós sentimos isso conversava com a Sueli em outro momento esses dias a dificuldade de termos profissionais qualificados para atender as necessidades das nossas empresas então nós precisamos sim olhar enquanto quando a gente fala nós aqui poder público viabilizar que essa conta toda não seja paga pela iniciativa privada né e venha o ambiente público auxiliar nesses treinamentos e formação porque a vida é dinâmica e tem que haver alternativas de auxiliar que todos consigam sair dessa grande dificuldade que estamos vivenciando ainda para não deixar de prestigiar que eu busquei mencionar todas as pessoas que deixaram ali seus comentários a Mari refere parabéns pela iniciativa da vereadora o Leventon Lazarete parabéns ao Legislativo pela ação e a Marta parabéns a todos também Adriele juntos vamos vencer essas dificuldades e o Luiz Fernando Pereira parabéns ou seja todos estão não individualizando um segmento ou outro ou Legislativo ou Executivo mas identificando que houve um amadurecimento a dor ensina né então precisamos evoluir e não estagnar e sentir essa dificuldade e mantermos nela é necessário evoluir muito muito obrigado uma feliz Páscoa para suas famílias vocês as pessoas que prestigiaram nosso evento e que vai ficar disponível no YouTube para assistir em outro momento e que logo possamos estar juntos novamente obrigada muito obrigado feliz Páscoa também a todos muito obrigado muito obrigado Pássio Sueli Leonardo tudo tudo de bom obrigado um abraço a todos obrigado tudo de bom Leonardo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto